A Universidade de Miami, nos Estados Unidos, relacionou a vacina contra a H1N1 com a redução de internações por agravo nos casos da contaminação pelo vírus SARS-CoV-2. O estudo foi apresentado no Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas. A pesquisa analisou 74 mil registros de saúde e foi divulgado nesta semana. A redução foi de 20%, aproximadamente 15 mil casos. Em situações de internações na UTI. O estudo relacionou com um grupo que não foi imunizado contra a H1N1. Foram 37,3 mil pessoas no grupo vacinado em até seis meses antes de terem contraído a Covid-19. Foi utilizada a mesma quantidade de pessoas sem a imunização. Entre os não vacinados, foi destacado ainda 45% de chance de desenvolver uma infecção generalizada. E 58% de derrame. E um aumento de 40% nas chances de desenvolver trombose venosa e profunda. Os pesquisadores apontam que a causa para tal proteção é o fato das vacinas contra a gripe estimularem o sistema imunológico humano. O que pode contribuir para a proteção contra o vírus. Eles esperam aprofundar as pesquisas para entender a relação entre o imunizante e o novo vírus coronal e suas variantes. Aqui no Brasil, a vacinação contra a gripe foi ampliada na semana passada para pessoas com mais de seis meses de idade. A vacinação é gratuita pelo SUS e existem mais de 80 milhões de doses do imunizante produzidas pelo laboratório Butantan em São Paulo. Para você se imunizar aqui no município de Cacoal, é necessário ir até a unidade básica de saúde do seu bairro e verificar a disponibilidade da sua vacina. Com seu cartão de vacina e o cartão do SUS atualizados e em mão, é só vacinar. Volto contigo no estúdio, Haroldo.